Não sei pedir teu perdão Pois eu tanto errei Não sabendo o que é o amor Hoje eu cansei de voltar Nos pecados que eu fiz Só aprendi o que é chorar Nenhuma rosa no céu Poderia entender Tantos anos numa paixão Vejo um riacho Um lamento Até meu sofrimento Em pedaços pelo chão Não me preocupa mais nada Qual poeira fui nada Resto de solidão Não vejo mais o vazio O agasalho é meu frio Não restou Nada sou Hoje eu cansei de voltar Nos pecados que eu fiz Só aprendi o que é chorar Nem uma rosa no céu Poderia entender Tantos erros Tantos erros numa paixão Tantos erros Vejo um riacho Vejo um riacho Um lamento Até meu sofrimento Até meu sofrimento Em pedaços pelo chão Não me preocupa mais nada Qual poeira fui nada Resto de solidão Oh Não vejo mais O vazio O agasalho O agasalho é meu frio Não restou Nada sou O agasalho é meu frio O afio O afio O afio O afio Ele é meu frio O amor O afio O afio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto